Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de expectativa e realidade de roupas de cama da Shopee, da Shein e também tem alguma coisinha aí do Mercado Livre. Então hoje eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Lembrando que eu deixo todos os links na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vou deixar passando aqui o arroba lá do meu Instagram e vou deixar o link aqui abaixo também que vai direcionar você até lá, ok? Vou deixar disponível pra vocês o link da nossa coleção lá da Shopee. Por lá você vai encontrar todas as comprinhas, achadinhas e decorações que eu trago aqui no canal. E vou estar disponibilizando o link da minha Biolivre, que também tem itens lá que eu já comprei, já provei e trouxe aqui no canal pra vocês, ok? Então hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu já tenho feito vários vídeos aí, eu sei que vocês gostam muito dessa modalidade de vídeo, porém eu senti necessidade hoje de fazer um pouco diferente pra ver se vai dar certo assim também, tá? Eu vou compartilhar com vocês, já as cortinas já vou deixar no lugar, que são as que eu sempre compartilho aqui. Eu só vou mostrar uma, que vai ser o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês, que é a cortina que chegou recentemente pra mim, que eu tô ansiosa pra colocar ali na janela. Eu vou mostrar pra vocês. Vou compartilhar com vocês já as cortinas dos meninos e também lá do quarto de visitas, que eu também vou trocar. Então, nessa semana o expectativa e realidade vai ser aqui do meu quarto, do quarto dos meninos e do quarto de visitas. Por quê? Porque eu já vou colocar aí todos os lençóis na cama, porque é o mesmo modelo, tá? Que é o ponto palito, então eu vou colocar em todas as camas e vou mostrar pra vocês. E também os cobre-leito, eu vou mostrar todos eles pra vocês aqui, tudo direitinho, os tapetes também são os mesmos. Então, não tem pra que fazer um vídeo aí pra cada um, se são itens iguais. A única coisa que é tudo diferente, que eu vou mostrar agora aqui na sequência pra vocês, são os cobre-leitos, ok? Então, assim eu vou poder mostrar tudo bem direitinho, vou poder compartilhar com vocês aí a minha experiência com esses itens. Tem itens que eu já tenho um tempo que eu estou usando aqui. Tudo que eu trago aqui no expectativa e realidade é comprinhas aí que dão certo e que eu gosto de falar pra vocês tudo bem direitinho, mostrar tudo detalhado. Vou mostrar também as capas de almofadas, vou deixar todos os links de tudo. Só hoje eu vou incluir aí os quatro quartos no mesmo vídeo, pra fazer um vídeo aí bem completo, com bastante comprinhas aí pra vocês, com muitos itens, cobre-leitos. Eu sei que vocês gostam, então vamos tentar dessa forma essa semana, ok? Então, agora sem mais, vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês a minha cama, é a cama baú, spubincofal, o meu colchão é o colchão Castor, ele é o modelo Silver Star e ele é o modelo híbrido, tá? Vou mostrar aqui bem de pertinho. Aqui está a saia box que eu comprei no Mercado Livre, vou deixar aí o link direitinho pra vocês também. Ela fica bem perfeita aqui, vou permanecer com ela aqui o colchão, vou colocar aqui a capa dele novamente, que eu tirei pra mostrar pra vocês. E aí, vamos dando sequência ali, colocando o lençol ponto palito que eu quero mostrar pra vocês. E a nossa cortina está aqui, ela é uma cortina no voal, transparente, tá? Ela é linda, ela tem a medida aqui de 12 por 2,50 de altura, então acredito que vai ficar bem linda ali, eu já tenho o blackout aqui no meu quarto. Essa cortina foi o valor de R$137,00 na promoção, então eu vou deixar passando aqui do lado pra vocês o valor que estiver agora, tá? Porque eu não fui conferir se está o mesmo valor, porque eu estou comentando com vocês o valor que eu paguei. Quero mostrar pra vocês aqui a transparência dela, ó, bem direitinho, fiquei atrás aqui pra mostrar. Ela tem aqui o ilhós, assim, cromadinho, redondo. Aqui tem esse reforço aqui atrás. A costura dela é muito bem feitinha, esse foi um dos detalhes aí que me fez escolher essa cortina, ó. Vou mostrar pra vocês o barrado dela, que a maioria das cortinas em voal que eu pesquisava, eu encontrava só com aquela barrinha no overlock, eu acho muito frágil e como vai tudo pra lavadora aqui, não dava certo. Então, olha essa aqui, o barrado dela mais grossinho aqui embaixo e a lateral inteirinha, assim, bem feitinha, tá? Então, eu gostei bastante, eu vou colocar essa cortina aqui na minha janela e vou mostrar pra vocês bem direitinho como é que fica. Já coloquei aqui a cortina, vou mostrar pra vocês ela bem de pertinho, ela ficou toda em gominhos aqui. Ficou sobrando do jeitinho que eu imaginava. Ela tem 12 metros, então, com certeza, fica bem melhor do que esticada. Olha que lindeza que ficou. Sobrou um pouquinho aqui, mas eu já sabia que ia acontecer isso, porque ela tem 2,5 de altura. E aqui, o varão, ele está fixado um pouquinho abaixo ali, então, se ele subisse mais um pouquinho, dava certo, aqui não ia precisar cortar. Eu ainda não sei se vou cortar ou se vou deixar assim, porque como eu sempre comento com vocês, como eu coloco um tapete aqui, não sei se vai ser necessário. Vou analisar tudo bem direitinho, mas eu quero falar com vocês sobre a qualidade. O voal dela é bem bom, parece ser bem resistente às costuras, muito bem feitas, como eu falei pra vocês. E essa cor branca combina com tudo, né? Então, eu já gostei, tô bem apaixonada, vou deixar o link aí bem direitinho pra vocês, pra vocês conferirem lá, se é isso mesmo que vocês precisem, que vocês querem mais. No mesmo vendedor, tem outras medidas lá também. Mostrar aqui pra vocês a cortina com o blackout aberto. Ela traz essa claridade aqui pra dentro, eu gosto bastante. E no dia a dia, geralmente, eu deixo assim, tá? Eu gosto, porque aí entra esse ventinho gostoso lá de fora, é muito bom. Já coloquei aqui a capa novamente pra mostrar pra vocês, é a mesma capa que eu sempre compartilho nos vídeos com vocês, da marca Fibrasca. Ela é bem maravilhosa, perfeita, impermeável, e eu super indico e recomendo. Tá? Vou colocar o lençol aqui agora pra mostrar pra vocês, mas olha, esse meu colchão tem 34 centímetros de altura e ele cobre aqui toda a lateral, as bordinhas, dá tudo certinho aqui, os encaixes, tá? Então, com certeza, eu recomendo nota 10 pra essa capa, tá? Vou deixar os links aí bem direitinho pra vocês. Próximo item também, uma cortina, como eu já comentei, vai ficar tudo igual, tá? Os quartos, então, só ali no quarto de visitas que eu ainda vou trocar, mas eu já vou mostrar ela no lugar pra vocês, que é essa aqui. Foi o valor de R$66,00 que eu paguei. Ela é no tecido de Oxford. A barra dela também é muito bem feitinha. Aqui na lateral. Aqui ela também é bem reforçada. Tem várias cores, tá? Tem mais de 15 cores disponíveis lá. E aqui atrás é assim. Esse aqui sai, tá? Você pode desmontar aqui pra pôr lavar, se você não gosta de lavar com ela. E aqui é cromadinho assim. Vou mostrar pra vocês a barra. Vem com duas partes de um metro e meio. Ela tem três por dois e meio, tá? Aqui o barrado dela também é bem reforçado, bem feitinho, ó. Aqui uma costura dupla. E essa aqui vai lá pro quarto de visitas, na cor cinza. E aí, lá no quarto dos meninos, já está na cor branca. Então, eu vou colocar essa aqui e vou mostrar lá como que está. E vou mostrar no quarto dos meninos pra vocês também. Porque aí vocês já vê direitinho as cores ali e como que ela fica no lugarzinho. Vale muito a pena. Eu tenho na cor rosa aqui também. E eu adoro, tá? Eu adoro essas cortinas. Agora, eu comprei aqui pro meu quarto porque eu senti a necessidade aí de uma cortina que fique mais franzida, tá? Então, mas essa aqui eu super indico e recomendo. Ela vai pra lavadora sempre. E a qualidade dela é bem boa, tá? É um Oxford bem resistente e vale a pena. Agora, eu vou colocar lá as cortinas e mostrar o resultado já pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês a cortina da Fabritex na cor branca. Já está aqui na janela do Gustavo. Aqui a cama já está com a saia box. Essa saia box é bem baratinha. Eu vou deixar o link dela aí pra vocês. Ali o abajur, as mesinhas de cabeceira que eu já compartilhei com vocês. Tem na Shopee e tem no Mercado Livre também. Eu deixo tudo direitinho aí pra vocês os links. Aqui do outro lado também tem um arranjinho ali verde bem neutro pra combinar aí com as decorações. A cabeceira do Gustavo é do Mercado Livre. Ela é o modelo Dunas. E é na cor cinza, tá? Tem outras duas cores também no mesmo anúncio, se eu não estou enganada. Mas eu deixo aí pra vocês também. Bem, o baú dele é o baú Spubinkofal, igual o do Guilherme, igual o meu. Eu deixo pra vocês o link. E esse colchão é o colchão da Inducol, que é do kit de cama aí real Inducol, que eu já compartilhei aí a expectativa e realidade com vocês. Continua perfeito, tá? Eu tirei aqui a capa pra mostrar pra vocês como é que está aqui. Porque as lindonas sempre estão perguntando se vale a pena, se o colchão é bom. E ele continua perfeito, tá? Maravilhoso, não abaixou, não danificou. E o Gustavo dorme todas as noites aqui, tá? Então agora vou continuar aí o vídeo com vocês. E já coloquei novamente aqui a capa. Essa capa de colchão é a capa do modelo Fibrasca, que eu já compartilhei vários vídeos aí com vocês. Estou sempre falando. Vou mostrar aqui rapidamente, pra não ficar repetitivo. Mas, pras lindonas que estão chegando, foi a melhor capa de colchão impermeável que eu já comprei na vida. Eu super indico e recomendo. Gosto bastante. Maravilhosa. As quatro camas aqui na minha casa tem essa mesma capa, tá? E eu recomendo com toda certeza. Ela é maravilhosa. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela pega todo o colchão. E aqui ela tem esse plástico aqui. E não é barulhenta, tá? Se fosse barulhenta, eu jamais teria comprado quatro unidades da mesma aqui pro meu cantinho. Então eu vou deixar o link pra vocês dessa capa na Shopee. E tem também no Mercado Livre. Eu vou deixar aí em ambas, pra vocês escolherem aí onde preferem comprar. E aqui no quarto do Guilherme também já tem a saia box. Aqui a capa de colchão da Fibrasca. As mesinhas de cabeceira que já esgotaram lá na Shopee, que eu comentei com vocês. E a cabeceira maravilhosa. É o modelo Florença. E é também do Mercado Livre. Ela é na cor beige. Perfeita. Eu amei essa cabeceira. Bem confortável, bem resistente. Com certeza, indico e recomendo. Já está com a cortina aqui, como eu falei pra vocês. Então, a mesma cortina aí que eu mostrei lá no quarto do Gustavo. E que eu vou mostrar ali no quarto de visitas também pra vocês. E a cortina da Fabri-Tex aqui no quarto de visitas ficou assim, hein? Coloquei ela na cor cinza aqui. Que eu vou fazer aqui a caminha aposta preta e cinza. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês tudo bem direitinho. Aqui, então, a cortina. Ela fica aqui bem direitinho ali. Porque eu mandei fazer a barrinha, tá? Ela arrastava um pouco mais. E aí, eu senti necessidade de levar na costureira. Então, ela ficou aí bem perfeita. Aqui em cima. Tudo direitinho. Aqui é o único quarto que eu não tenho blackout, tá? Não vejo necessidade. Porque ali, do outro lado, é a cozinha. E então, não tem essa necessidade. Porque não tem toda aquela claridade, aquela iluminação aí do dia. E agora, eu vou compartilhar com vocês o lençol. O lençol que eu vou usar em todas as camas hoje é o lençol ponto palito. Peguei aqui já. Pra mostrar pra vocês as capas de travesseiro. Eu vou usar esse aqui na cor caque. Aqui no meu quarto. Então, eu já peguei aqui pra mostrar pra vocês. Ele tem esse detalhe aqui. Ponto palito na lateral da capa de travesseiro. É uma capa padrão. 50 por 70. Lá no anúncio de 100% algodão. Então, eu tenho uns 5 jogos iguais esse. Comprei pela qualidade. O vendedor que eu comprei tem mais de 55 mil unidades vendidas. Então, significa que o produto realmente é bom. Senão, não teria tanta venda e tanta avaliação positiva, tá? Então, esse aqui é o na cor caque. Aqui está o lençol. Esses aqui são no tamanho queen. Mas, tem no tamanho casal padrão. No tamanho solteiro. Se eu não estou enganada, no king também. Ele tem aqui uma altura bem boa. Fica ótimo no meu colchão. Eu vou colocar e mostro pra vocês. O único lençol que cobre todo o meu colchão é o lençol Napoli. Mas, hoje eu quis compartilhar todos iguais aqui pra mostrar pra vocês. E no próximo vídeo eu mostro novamente aí o lençol Napoli, tá? Em uma outra combinação aí que eu fizer de caminha posta. Então, esse aqui eu super indico e recomendo. O elástico dele é em toda a volta, tá? Um elástico bem resistente, bem bom. O tecido é de qualidade. Não fez bolinha ainda. Eu tenho vários. Inclusive, tem um que já tem mais de três anos. Que foi o primeiro que eu comprei. Que é um bem clarinho que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Mas, eu vou mostrar já na cama. Que eu mostrei um aqui porque são todos iguais. Esse aqui, geralmente, é na faixa de 52, 57 reais. Eu nunca paguei mais que isso, tá? No tamanho queen. Aí, nos tamanhos aí menores. Com certeza, o valor fica mais baixo também, tá? Por enquanto, os meninos só tem no tamanho casal o kit Napoli. E aí, esses aqui eu uso no tamanho queen lá. E eu ajusto bem direitinho lá no colchão deles, tá? Então, eu vou colocar os lençóis aqui em todas as camas. E aí, eu mostro tudo direitinho pra vocês, tá? Como é que ficou aí em cada cama. Lençol, ponto palito aqui na cama. Mostrar aqui pra vocês a capa de travesseiro. Aqui o detalhe do ponto palito. Fica perfeito aqui no nosso travesseiro. Vou afastar aqui pra mostrar direitinho a cor pra vocês. Tá oscilando um pouco aqui por causa da minha iluminação. Aqui nas laterais, ó. Quase cobriu toda aqui a borda do colchão. Aqui ele ficou direitinho. E aqui fica um pouquinho fora, tá? Mas encaixou ali também perfeito. Vou mostrar aqui. Maravilhoso. Não fez bolinha, como eu falei pra vocês, ó. Aqui, onde tem mais contato, né? Com o corpo. E ele continua aí muito bom. Agora, vou mostrar lá no quarto dos meninos pra vocês. E o lençol, ponto palito aqui na cama do Gustavo ficou assim. As capas de travesseiro aqui direitinho. Nos travesseiros que eu compartilhei com vocês aí no início. E aqui, arrumei bem desse lado. E aqui tem uma sobrinha, é claro. Porque esse colchão é casal padrão. E esse kit de lençol é no tamanho Queen. Como eu já tinha aqui, porque a cama dos meninos era no tamanho Queen. Eu não vou sair trocando tudo, né? Quando estiver na hora de substituir esses aqui. Aí, eu compro aí já no tamanho certinho. Porque eu comprei um kit do lençol Napoli pra eles. E, então, comprei um pra cada um no tamanho certinho. E vamos usando esses que já temos. Mas, ó. Perfeito. Gostei bastante. Vou mostrar pra vocês lá nos outros quartos agora. Aqui no quarto do Guilherme ficou assim o nosso lençol. E ele também sobra aqui na lateral, como eu falei pra vocês. Porque ele é o tamanho Queen. Mas, é um lençol de qualidade. Um lençol bom. Eu tenho vários aqui da mesma... Do mesmo modelo. Do mesmo vendedor. E só mudam as cores. Esse aqui, ele é na cor... Avelã, se eu não estou enganada, tá? Mas, eu deixo aí as cores deles direitinho pra vocês. No anúncio, você vai encontrar todas as cores que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Ele é muito bom. A qualidade é excelente. Esse aqui é o que eu tenho há mais tempo. Se eu não me engano, já tem mais de dois anos, tá? Então, ele já está bem batidinho, bem velhinho. Mas, ele continua aí atendendo super bem. E eu vou usar ele aqui pra fazer aqui a combinação das cores aqui no quarto do Guilherme hoje. E, lençol, ponto palito ficou assim. Eu coloquei aqui o branco. E essa capa de colchão aí de baixo, ela é bem... Tem a cor bem forte, bem floral. Então, ele ficou bem transparente aqui. Mas, isso não me incomoda nem um pouco, tá? Queria mostrar aqui pra vocês que essa cama também é padrão. Esse baú aqui é o baú lá do colchão do Gustavo, que eu mostrei pra vocês. E está... Continua aí, né? Perfeito, ó. Tudo direitinho. Eu uso a sainha aqui, porque eu prefiro que fique branquinho. Até porque, pra proteger aí de não sujar. Tá? Mas, o lençol ficou muito bom. Ele também é no tamanho Queen. E essa cama é uma cama casal padrão. Então, aqui, eu dei o meu jeitinho aqui na lateral. E ficou perfeito aqui também. Enquanto eles estiverem bons, eu vou continuar usando. Porque não tem necessidade de descartar se eles continuam aí em perfeito estado. Aqui as capas de travesseiro, branquinhas, com ponto palito também. E esse branquinho também já está bem velhinho, mas continua aí perfeito pro uso. Vou mostrar aqui pra vocês o coberdron que eu vou usar aqui na minha cama. É esse, com tom de cinza, tá? Porque eu vou deixar nessa parte aqui, tá? Aparente. Vou deixar essa parte aparente pra combinar aqui com a caminha posta que eu vou fazer. Esse aqui é lá da loja R. Vioto, em Chovais. Ele é muito bom. Já tem mais de dois anos que eu tenho. Tem um outro que tem uns dois anos e meio, três anos. Ele é muito bom. O que pode variar aí, eu vou deixar passando aqui do lado a foto. De repente, é a tonalidade. Porque como tem vários anos que eu comprei, às vezes você vai comprar, vai chegar mais claro, mais escuro. Assim como o rosê, tá? O meu rosê é um rosê claro. E agora, o que tem lá na foto, na mesma foto do anúncio que eu comprei, ele é um rosê um pouquinho mais escuro, tá? Mas, de repente, é a foto mesmo que eles colocaram. Basta você olhar nas avaliações ali abaixo do anúncio, tá? Você entra no anúncio que eu vou deixar aí e dá uma olhadinha nas avaliações que você já consegue ver as cores que estão vindo agora. Esse aqui é no tamanho King. Aí, eu vou mostrar um outro lá na cama do Gustavo e um outro lá na cama do Guilherme. Mas, eu mostro lá na cama e eu deixo os links aí também pra vocês, tá? O do Gustavo e o do Guilherme também. Eu não vou mostrar aqui tudo pra vocês, pra não ficar muito longo. Mas, eu vou estender lá na cama deles e eu mostro pra vocês e deixo a fotinha passando do lado. Pra vocês verificarem bem direitinho como que é anunciado lá na Shopee e como que chega aqui pra nós, ok? Então, eu vou colocar agora os cobreleitos aí, os cobre dron, em todas as camas. E aí, eu compartilho e falo um pouquinho mais com vocês. Mostrei aí pra vocês o cobre dron cinza, mas acabei mudando de ideia e coloquei o rosê. Porque ele estava lá no meu varal, que eu lavei, e ele tá sequinho. Então, eu já vou usar ele, porque esse cinza eu já estava usando durante a semana. Então, eu gosto sempre de trocar aqui todas as roupas de cama. E, como o tempo está aqui chuvoso, eu achei que esse aqui não ia secar. Então, ele secou. Já levei o cinza lá pra lavar. E coloquei esse rosê, tá? É maravilhoso. É do mesmo vendedor, da R Viotto. E eu recomendo com toda certeza pra vocês esse aqui também, tá? Que é o mesmo modelo, no tamanho King também, mas é na cor rosê. Tem outras cores lá também, que eu vou deixar o link aí. E no mesmo link, vocês escolhem a cor lá direitinho. Eu vou deixar desse lado, que é uma cor neutra aqui, pra mim compor com os outros itens que eu vou mostrar aí pra vocês, que eu vou usar aqui na caminha hoje. E aqui no quarto do Gustavo, também já coloquei o coberdron. O coberdron aqui é na cor avelã. Ele é no tamanho Queen. Eu vou deixar o link aí direitinho dele pra vocês. Vou deixar a foto do anúncio aí do lado, tá? Pra vocês verificarem bem direitinho qual modelinho ele é. Ele é bem bom, mas ele é um pouco mais fino que o meu. Mas o valor também é bem mais baixo. E ele é mais fino do que o do Guilherme também, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas ele gosta bastante, tá? Porque é bem macio e eu já deixei nesse lado aí, porque ele prefere pra se cobrir essa parte aqui. E aqui já tem uma mantinha embaixo, porque ele dorme em cima dessa manta e com essa coberta. Porque tá fazendo bastante frio aí, aqui na minha região, tá? Então, já tá assim. E aí, depois, na sequência, eu já venho com o cobre-leito. Mas vale muito a pena. Ele é bem bom o tamanho também, ó. A caminha aqui é casal padrão e ele ficou caidinho aqui nas duas laterais, tá? Bem tranquilo, se você quiser usar, inclusive, como cobre-leito. Ó. E a cor dele também é maravilhosa, né? Mas eu já deixo assim aqui, porque eles preferem essa parte ali da mantinha pra se cobrir, tá? Então, aqui a corzinha dele. Agora, eu vou lá mostrar o do Guilherme. O coberdron do Guilherme eu decidi mostrar pra vocês nas duas faces, tá? Porque eu vou usar a face Sherpa. Mas esse coberdron é muito lindo e a qualidade é excelente. Ele é o tamanho Queen. E essa cama é o casal padrão. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês ele bem de pertinho, tá? O Sherpa dele. Ele não é muito fino, ó. Percebam aqui na lateral, ó. Ele não é bem fininho. Ele é mais grosso que aquele que eu mostrei pra vocês lá no quarto do Gustavo. E ele é poá. Ele é na cor cinza com as bolinhas brancas. E tem também na cor azul, na cor rosa. E se eu não estou enganada, na cor caque. Então, eu vou deixar o link direitinho pra vocês. O valor dele também foi bem baixo. Foi cerca de R$120,00 que eu paguei. E eu super indico e recomendo, tá? Então, aqui na face cinza ele fica assim. Você pode perfeitamente usar ele como cobre-leito. Pra fazer caminha posta. Como? Aí, como ele realmente é pra se cobrir, tá? Eu sempre coloco uma mantinha no inverno aqui por baixo. Pros meninos dormirem em cima. Então, aqui o lençol. A mantinha. E aí, eles se cobrem com essa aqui. E o cobre-leito, na hora de dormir, geralmente eu tiro, tá? Eu tiro no quarto dos meninos e tiro no meu também. Que, se não, amassa tudo. E aí, não faz muito sentido fazer caminha posta aí já com a coberta toda amassada, né? Então, eu sempre tiro. Agora, eu vou virar aqui e mostrar como realmente vai ficar aqui na caminha posta dele de hoje. Coloquei aqui na face certinha, que vai ficar rapidinho pra mostrar pra vocês. Vai ficar com esse lado de sherpa pra cima. E eu já coloquei o travesseiro de corpo aqui também. Que ele tem a capa bege, tá? Um beijinho bem clarinho. Se eu não me engano, é a avelã também lá no anúncio. Mas eu deixo pra vocês aí essa capa e a capa cinza aqui. São várias cores aí no mesmo anúncio. Que é a mesma que tem lá no quarto do Gustavo, que acabou, que eu acho que nem mostrei pra vocês, tá? Então, vai ficar assim. E esse coberdron é maravilhoso e eu super indico e recomendo. Vou deixar o link aí direitinho pra vocês. Lembrando que tem outras cores lá também. Vou mostrar bem breve aqui pra vocês. Antes de iniciar e ir mostrando todos os itens aí da nossa cama posta. Vou mostrar aqui o refil que eu uso nas minhas almofadas. É o kit com quatro. Vou deixar a foto aqui do lado. É no tamanho de 55 por 55 e é o valor de 43 reais. Vale muito a pena. Eu já comprei mais um kit dessa aqui que deve estar chegando pra mim. E assim que chegar eu compartilho com vocês novamente, bem direitinho, como é que ela chega, tá? Vem bem embaladinho. E ela fica bem fofinha. Fica perfeita aí nas capas. Tanto na de 40 por 40, quanto na de 45. E se você comprar de 50 também, porque ela é 55 por 55. Os travesseiros que eu costumo recomendar aqui pra vocês é esse modelo que nós usamos pra dormir. Aqui a capa dele é de algodão. Esse aqui já está bem baixinho, porque já tem um tempão que eu estou usando. Mas eu continuo recomendando que a qualidade é bem boa, ele é macio. Se for pra dormir eu recomendo esse aqui, tá? Se você gosta aí de um travesseiro mais confortável e não tão alto pra dormir. O kit desse aqui é 35 reais, eu deixo a foto aqui também. E aí na descrição eu deixo o link pra vocês, tá? Mas a qualidade é excelente e o tamanho dele é padrão de 50 por 70, ok? E eu sempre recomendo pras lindonas que gostam de cama posta e gostam num travesseiro bem cheio aí, só pra mesmo decorar a cama. Esse aqui, que é o kit com dois também, 44 reais. Eu deixo a foto aqui pra vocês. E ele é matelado assim, muito bem costuradinho e ele é mais firme, tá? Então, se você quer pra dormir, eu não aconselho muito, porque ele não é macio, ele não é fofo. Ele é bem gordinho, perfeito pra fazer caminha posta só pra decorar, tá? Eu tenho dois kits desse aqui, que eu uso aqui no meu quarto. E o dos meninos eu ainda não troquei, porque volta e meia eles estão trocando aí o travesseiro que dorme. Então, eu não acho interessante colocar pra eles, porque ainda são crianças. Mas aqui no meu, que é só pra decorar mesmo, eu uso esses aqui, porque pra dormir eu deixo bem no fundo ali da cama, esse aqui. E agora sim, vamos aos queridinhos cobreleitos. Aqui na minha cama eu vou usar esse aqui, que é o Petit Poir. Ele é na cor bege, maravilhoso. Eu já fiz, acredito que três caminhas posta com ele. Todos aqui no meu quarto, porque esse aqui eu não abro mão, tá? Esse foi um dos que eu não vendi, não pretendo vender, porque eu gosto muito da cor dele. Eu já guardei ele assim na parte branca, pra mostrar pra vocês, tá? E aí eu vou desvirar o outro, porque eu lavei. E aí eu guardei já assim com a parte branquinha. Vem, ele dupla face. Ele é com zíper, foi o valor de R$169,00, mas eu vou deixar a foto aí do lado, do valor que estiver agora. Lembrando que eu compro aqui pra minha cama tudo no tamanho King, só o lençol que eu compro no tamanho Queen, porque eu gosto dos cobreleitos e das colchas bem caídos nas laterais, tá? Então, esse aqui, ele vem assim, em uma face, bege, com as bolinhas brancas. Ele é fechamento com zíper. Você tanto pode usar assim, quanto pode virar do jeito que eu mostrei aqui pra vocês, assim, tá? Você pode usar assim. Ou você pode só usar assim e colocar um outro travesseiro aqui pra cobrir essa parte. Aqui é bem no meio o zíper. E ele é cobertinho aqui por essa barrinha aqui, tá? Então, fica aqui bem preso o teu travesseiro. As barrinhas aqui no lado são bem pequenas, ele não tem aquela aba, eu acho que é americana que fala. Me corrijam se eu falei errado, tá? Aquela aba mais larga aqui, ele não tem, tá? Mas ele fica bem lindo aí na caminha posta. Dupla face, assim como esse cobreleito maravilhoso que eu amo de paixão. Eu fiz caminha posta de Natal com ele e depois eu não fiz mais. Então, por isso que eu trouxe ele pra vocês. Eu demoro usar, porque como eu tenho vários aqui, eu vendo vários também pras minhas irmãs, pra parentes aí mais próximos. Aqueles que eu não me apaixono. Mas esse aqui é uma das minhas paixões e a cor também que eu amo. Então, esse aqui eu não pretendo vender, tá? Inclusive, eu acho lindo o azul dele também. Maravilhoso. Tem o rosê também, mas eu tenho dado preferência por cores aí mais claras, assim. Mais neutras, né? Como bege, branco, gosto também do preto. Mas esse aqui é meu xodó, tá? Então, ele tem também no tamanho queen, no tamanho casal. Se eu não me engano, no solteiro também tem o lençol dele, que é maravilhoso. Que eu posso deixar uma foto aqui do lado pra vocês. E posso deixar o link também. Que o lençol também é um dos itens aí que eu quero ainda comprar aqui pra minha caminha, tá? Então, esse cobre-leite, ele é maravilhoso. Ele é no tecido de poliéster. E ele tem o barrado todo na volta aqui, perfeito. E a outra face dele é branca, como eu falei pra vocês. Então, fica bem difícil de escolher na hora de fazer a caminha posta, porque qualquer um dos lados aí fica perfeito. Eu vou mostrar pra vocês nas duas faces. E daí vocês contam pra mim aí qual foi a combinação que vocês mais gostaram. Se foi com essa face bege ou se foi com uma face branca, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês aí nas duas faces, porque eu sei que vocês gostam de ver tudo direitinho como que é. Então, eu vou colocar aqui na minha cama e mostro pra vocês o resultado. Já coloquei aqui o nosso cobre-leite, coloquei ele com essa face bege pra cima e com as bolinhas. E depois eu vou virar pra mostrar pra vocês. Ainda estou bem indecisa de qual forma que vou fazer hoje, mas durante a semana eu sempre vou revezando. Coloco aí no lado branquinho e coloco no lado bege. Porém, eu não fico virando a fronha, eu só coloco aqui do outro lado, porque eu coloco as almofadas na frente e não aparece a dobrinha ali, tá? Ficou perfeito, maravilhoso. A qualidade dele é excelente. As costuras aqui muito bem feitinhas. Ele não é matelado, tá? Ele é costurado mesmo. O viés dele aqui, perfeito, maravilhoso. E dupla face é tudo de bom, né? Que você tem duas opções aí usando o mesmo cobre-leito. Ficou perfeito. Eu vou virar pra mostrar pra vocês, mas olha. Ficou ótimo aqui. E aqui também... O tamanho dele dá certinho e ele é o tamanho king, tá? Ele não é um king muito grande, não. Então, eu gostei bastante aqui da proposta. Agora eu vou colocar na face branquinha pra mostrar pra vocês também. E o nosso cobre-leito com a face branquinha com as bolinhas na cor caque. Também ficou uma lindeza. Afastei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Com as almofadas ali na frente, quase nem percebe a marquinha ali bem no centro. Então, eu vou colocar tudo aqui e mostro pra vocês, olha. Lindo, lindo, lindo. Eu sempre recomendo o cobre-leito dupla face, porque é simplesmente maravilhoso você fazer composições aí diferentes usando o mesmo cobre-leito. Olha que perfeição. Fiz uma outra dobrinha aqui pra dar camada aqui pra nossa caminha e texturas, ó. Perfeito, amei esse cobre-leito. É simplesmente maravilhoso. E lá no quarto do Gustavo eu vou fazer caminha com esse aqui, mais clarinho dessa vez. Eu sempre comento com vocês que ele gosta de cor cinza, preto e também branco. Mas hoje eu quero fazer uma combinação diferente lá pra ele. E eu vou usar esse aqui e vou colocar aí itens na cor cinza pra combinar, tá? E aí vou usar esse aqui no lugar do branco. E vou fazer uma combinação com esse tom de beige. Esse aqui, as capas dele, tem esse detalhe aqui, como se fossem nuvenzinhas, ondulações aqui, tá? Tem essa abinha aqui maior. O fechamento é do modelo envelope aqui, ó. Ele não é dupla face, tá? Aqui ele tem até uma camadinha aqui, mas não é dupla face. Bem lindo também, no tamanho padrão. Esse aqui é no tamanho king, lá pro quarto do Gustavo eu não precisaria. Podia ser um queen, mas como eu já tenho, vou usar esse aqui, tá? Esse cobre-leito é maravilhoso. Ele é bem parecido com aquele modelo... Com aquele modelo dots da linda casa, que inclusive eu tenho no branco, eu tinha no azul também, mas eu vendi, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem todas essas bolinhas aqui, que são feitas a laser, né? Bem parecidas com o dots, pra quem já comprou e ou conhece o modelo lá da linda casa. Só que a diferença é que esse aqui tem as ondulações também nas laterais aqui, em toda a borda dele, tá? O viés é muito bem feitinho, também é no poliéster. O viés dele bem acabadinho aqui, bem perfeito. E eu acho que vai ficar legal com o tom de cinza, que é o tom que o Gustavo gosta lá pro quarto dele. Então, eu vou colocar lá na cama dele, vou mostrar pra vocês como é que fica. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$149,00, mas eu deixo aqui do lado. E tem outras cores também lá no anúncio, assim como esse por lá. Então, vocês podem escolher lá a cor que vocês gostam e saber que é um produto aí de qualidade, e um produto que eu recomendo, tá? Ele é muito bom, inclusive, se você gosta de usar cobre-leite e coxa pra se cobrir, eu indico esse aqui bastante, tanto quanto o da linda casa, porque ele é bem gostoso, o poliéster é bem macio, tá? E com certeza vai te aquecer aí nos dias frios também. E o nosso cobre-leite ficou perfeito. Ele tem o tom de bege bem clarinho, como vocês estão vendo aqui. E já coloquei ele aqui na cama, eu subi um pouco ele aqui, fiz essa dobrinha, pra poder não sobrar muito ele ali nos pés da cama, porque esse cobre-leite é king, e essa cama é casal padrão, tá? Então, ele fica bem perfeito lá na minha cama, mas hoje eu queria usar ele aqui na cama do Gustavo, pra trazer um pouco aí de claridade pro quarto dele, pra deixar mais clean. Então, por isso a combinação aí do cinza com o bege, tá? Esse cobre-leite eu nunca usei aqui no quarto dele, então eu tenho certeza que quando ele chegar da escola ele vai gostar bastante, porque ele gosta de tons claros e também dos tons de preto e cinza. Então, eu vou fazer a combinação aqui com cinza, mas já vou adiantando pra vocês, esse cobre-leite é muito bom, ele é de excelente qualidade, acabamento perfeito, olha aqui. E é aí uma coberta, inclusive, que você pode usar pra se cobrir, tá? Porque ele é bem confortável, bem macio, fica bem aconchegante aí a caminha. Então, agora eu vou dar continuidade aqui, mas é maravilhoso. Ó, os travesseiros também ficaram aqui bem presinhos, tá? Eu não passo essas roupas de cama, então por isso que fica assim marcadinho, mas não me incomoda nem um pouco, tá? Até porque que ele já vai chegar da escola e ele já acaba deitando aí, já bagunça a cama, então não tem pra que ficar se doando muito aí em algo que não vai durar muito tempo, né? Que já vai bagunçar, já vai amassar. E pra mim, tá legal assim, tá? Tudo ok, tá tudo certo. E lá no quarto do Guilherme, eu vou usar esse aqui que eu mostrei pra vocês, esse cobre-leito maravilhoso, que eu já compartilhei nas comprinhas com vocês, nos achadinhos. Ele é infantil, porém, ele é no tamanho casal padrão, então a caminha do Guilherme agora é no casal padrão e vai dar certo. Tô muito ansiosa pra colocar lá no quartinho dele, fazer a decoração, acho que vai ficar bem legal. Vem as duas capas no tamanho padrão aqui de 50 por 70. Eu paguei o valor de 109 reais, se eu não estou enganada, ou 119. Eu deixo aqui do lado pra vocês e ele é dupla face. Desse lado é assim de astronauta, né? Com cometas, foguetes. Ele tem as ondulações aqui nas bordas da capa. E do outro lado ele é assim, um tom de cinza clarinho, com todas as estrelinhas assim coloridas. Vou mostrar pra vocês também nas duas faces lá no quarto dele, tá? Pra vocês verem bem direitinho como é que fica. Acho que vai ficar bem legal, tá? Esse tom de azul quanto o tom de cinzinha claro. Aqui está o cobre-leito. Dupla face, como eu já mencionei. E o viés também muito bem costuradinho aqui nas laterais. O mesmo formato aqui das capas tem no cobre-leito, como se fossem ondulações, tá? E na outra face aqui, nesse tomzinho de cinza claro ou azul bebê, com as estrelinhas, tá? Ele é todo mateladinho assim, todo furadinho a laser, né? E eu gostei muito desse cobre-leito. Ele amou quando chegou. Eu já mostrei pra ele. E ele vai amar ver lá na caminha dele também, que ele está apaixonado pelo astronauta, que eu vou mostrar de novo pra vocês hoje. Inclusive, eu vou deixar um takezinho depois, no tour do quarto, de como que fica com o quarto bem escuro, tá? Ele tem dormido todas as noites com o astronauta ligado, musiquinha. Inclusive, lá no quarto do Gustavo, o astronauta está passeando também. Eu vou comprar um pro Gustavo, porque ele gostou também das estrelinhas lá, tá? Então, eu vou colocar lá agora o cobre-leito e eu vou compartilhar com vocês nas duas faces como é que fica lá na caminha dele. Vale muito a pena, é um poliéster bem bom, bem resistente, tá? E o valor está bem bom, que eu acho que é R$109, R$110 por um cobre-leito dupla face no tamanho casal padrão. É um valor bem bom, principalmente infantil, porque eu sei que tem várias lindonas aí que tem o quarto aí da criança com a cama de casal. Eu tinha muita dificuldade em encontrar, encontrei. Esse tem um modelo verde também, que eu quero aproveitar pra ele. Então, já vou garantir o meu também agora na promoção do set do set, porque tem o verde também, tá? Vou deixar o link aí pra vocês. São quatro opções, duas femininas e dois, no caso, masculinos, né? Pra menino e pra menina. Então, vale muito a pena você dar uma conferida lá. Agora, vamos lá, que eu vou colocar na cama dele e vou mostrar pra vocês como é que fica lá realmente. E o nosso cobre-leito já está aqui na cama. Prontinho. Coloquei assim mesmo pra mostrar pra vocês que se você quiser, pode sim usar nessa face. Você só precisa colocar uma almofada aí na frente, né? Pra disfarçar essa parte ali da emenda, né? Do envelope. E aqui ficou perfeito, embora eu estou acostumada com o cobre-leito um pouquinho mais longo, mas eu achei que ficou bem bom aqui o tamanho. Aqui também, ó, ficou caidinha as laterais. Aqui nos pés da cama também. E então, não tenho nada do que reclamar, tá? Eu, hoje, vou usar na face azul, mas eu quis já mostrar pra vocês como que ficam aí nas duas faces, que você pode, sim, arrumar aí de diferentes formas o quartinho do seu filho ou da sua filha, porque tem estampas lá femininas também, né? E então, já vai ficar aí um quarto diferente usando a mesma roupa de cama. Perfeito, tá? A qualidade também é incrível. Eu já lavei na lavadora e continuo aqui perfeito, tá? Agora, eu vou virar a coberta aqui do lado azul pra mostrar pra vocês como é que fica. E o nosso cobre-leito ficou perfeito, lindo demais, inclusive na cor azul. Olha que lindeza, que riqueza de detalhes. Com certeza, o Guilherme vai amar o resultado do quartinho dele. Vou mostrar aqui pra vocês nas laterais, aqui nos pés da cama também ficou bem joia. E eu deixei aqui também um tamanho bem legal ali, caidinho, do jeitinho que eu gosto. E eu dobrei aqui essa parte mais clarinha pra ficar aparente. Até vou puxar um pouquinho aqui mais pra pôr as almofadas. Pra ficar essa parte clarinha aqui também aparente. Achei que ficou bem lindo. Quero muito que vocês contem pra mim, se vocês gostaram também. Que eu estou apaixonada por essa caminha aqui. Com esse tema, né? Astronauta numa cama de casal. Fiquei encantada com o resultado. Já quero garantir a verdinha que eu compartilhei com vocês aí nos achadinhos. Que tem nesse mesmo link também, olha. Que linda que ficou. Agora, vou dar continuidade aqui. Lembrando que a qualidade é muito boa e eu recomendo, tá? Ficou lindo nessa face também. E lá no quarto de visitas, eu vou usar esse cobreleito. Que ele é dupla face, é preto e cinza. Vou compartilhar com vocês das duas formas como é que ele fica. Esse aqui é o modelo Essenciale. Eu uso ele bastante lá no quarto do Gustavo. Mas hoje eu senti a necessidade de fazer um quarto mais masculino ali no quarto de visitas. Porque geralmente eu coloco tons aí mais femininos. Então, hoje eu vou deixar ele aí na cor preto ou na cor cinza. E vocês ainda vão ver como é que fica lá, tá? Com as capas de almofadas que eu vou escolher depois. Que eu vou mostrar pra vocês aí só quando ficar pronto ali a decoração do quarto, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui o cobreleito. Em uma face é assim, cinza. Na outra ele é preto. Esse aqui é no tamanho Queen. Se eu não estou enganada, é 119 o valor. Mas eu deixei pra vocês também. Ele é bem bom, tá? A qualidade é bem boa. Eu só lavo ele na máquina também. Ele tem o viés aqui. Como todos esses que eu mostrei hoje pra vocês. Muito bem feitinho. Em uma face ele é preto. Não fez bolinhas e eu lavo ele na máquina. Inclusive eu coloco mantas aqui em cima, lá no quarto do Gustavo. Que eu gosto sempre de mantas, né? Nos pés da cama. Seja pra decorar, seja pra bonito, seja pra se cobrir. Mas eu gosto sempre de usar uma peseira, uma mantinha lá. Que eu acho que dá um charme a mais. E não me incomoda de ter um manto de roupa de cama pra lavar. Desde que elas fiquem do jeitinho que eu gosto, tá? E os meninos gostam também. Porque eles sempre usam a manta lá. Quando eu coloco manta mesmo. Ou aquela manta lá de algodão. Ou a manta quentinha. Eles gostam agora, principalmente no inverno, pra se cobrir, tá? E no verão tem aí a função de acabar não sujando ali a coberta. Porque se eles deitam, colocam o pezinho em cima da manta lá e só suja a manta, tá? Mas os meus meninos não tem costume de ir com o pé sujo. Mas se acontecer, já vai estar protegida lá a cama. Vou mostrar aqui pra vocês. Em uma face cinza e na outra preta. Bem perfeito. Vou ver qual das duas vai ficar melhor lá, tá? Mas eu vou fazer uma combinação bem legal que fique mais masculina hoje do que feminina. Porque eu já compartilhei várias vezes nos tons de rosa lá com vocês, tá? Está a caminha no terracota. Mas eu vou tirar tudo hoje. Vou mudar e vou mostrar agora lá pra vocês como é que vai ficar esse cobreleito aqui. Bem maravilhoso lá na caminha aposta. E o nosso cobreleito dupla face ficou perfeito. Dobrei diferente aqui. Eu sempre trago essa dobra aqui, aqui mais ou menos. E hoje eu quis deixar assim, porque eu sei que tem lindonas que não gostam que fique a parte aqui debaixo do colchão aparente. Então, coloquei assim pra vocês verem que também fica muito lindo. Ali atrás ficaram as capas de travesseiro brancas. E aqui coloquei na face preta pra combinar aqui com o nosso cobreleito dupla face. Ele é no tamanho queen, como eu falei aí pra vocês. E ficou bem perfeito, tá? Não ficou arrastando tanto no chão. Ali, eu até poderia ter dobrado mais lá e ele subia um pouquinho aqui. Mas, como eu já comentei várias vezes, eu gosto sim que ele fique nas laterais assim. Porque aqui já vem o tapete passadeira, então não vai atrapalhar em nada, tá? Ficou bem lindo aqui. Acho que combinou super com a cortina cinza. Agora eu vou colocar as decorações aqui, os detalhes, pra mostrar pra vocês como fica linda também uma caminha posta aí com tons de preto. E agora eu vou perfumar aqui o quarto e vou mostrar a altura aí pra vocês de tudo prontinho. Lembrando que eu vou deixar todos os links também das capas de almofadas e das mantas pra vocês aí na descrição e no comentário fixado. Já temos a nossa cama posta aqui prontinha. Coloquei esse tapete da Shein aqui como peseira. Maravilhoso na cor avelã. Coloquei ali as quatro almofadas. Como eu falei pra vocês, eu não vou deixar elas assim. Eu vou colocar duas. Porque eu quero usar aquelas da Shein ali também. Peludinhas. Então, tô mostrando aqui pra vocês. Pra vocês verem como vem o kitzinho. Que é assim, as quatro capas. Fica uma lindeza, perfeito. No sofá também, uma poltrona. Então, quis compartilhar com vocês aqui. Hoje eu vou deixar a caminha assim, com essa face branca. Porém, eu vou colocar duas almofadas kaki. E duas eu vou colocar essas de pelinho que eu mostrei pra vocês. Então, agora eu vou colocar aqui. E mostro o resultado final aí com o tour do quarto. E já temos o nosso quarto aqui prontinho. Eu vou mostrar brevemente, porque esse vídeo já ficou longo. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês o resultado final. Decorei tudo aqui. Como vocês sabem, tudo aqui é da Shopee, da Shein. Tem alguma coisa do Mercado Livre. Então, tudo que tiver link eu vou deixar aqui pra vocês. Já perfumei aqui a nossa caminha. Tinha colocado aqui no meio a capinha de cor kaki. Mas eu achei que ficou melhor essa branquinha. Então, eu mudei novamente, tá? Vai ficar assim. Nos vídeos de rotina, de repente, eu mudo. E aí, eu mostro pra vocês. Essa capinha da Shein é simplesmente maravilhosa. Não tenho certeza se ela já não esgotou lá. Mas se não esgotou e se eu encontrar uma similar, eu deixo aí pra vocês. Ali ao lado, eu tenho os abajures. Eu tenho dos dois lados, igualzinho. As mesinhas de cabeceira. Que eu já deixei os links aí pra vocês. Na descrição do vídeo. Tem na Shopee. E tem ali no Mercado Livre também. O tapete passadeira. É na cor bege mesclado. Então, ele fica mais clarinho, tá? Agora tá aparecendo ali mais escuro. Porque eu fechei a janela aqui. Por causa do barulho. Ó. Fechei aqui tudo. Pra poder finalizar o vídeo com vocês. Pra não dar direitos autorais. Aqui também já tem o tapetinho passadeira. Aqui do meu lado tem uma foto. Com as decorações. E lá do lado do meu marido também tem uma decoraçãozinha mais leve ali. Tá tudo prontinho por aqui. Vou mostrar um tourzinho pra vocês. E vou já finalizando esse vídeo. Que ficou longo. Ainda tenho que mostrar lá a finalização do quarto dos meninos. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu fiz aí com todo carinho. Compartilhei todas as caminhas postas aqui do nosso cantinho. Agora vou lá finalizar o quarto deles também. O quarto de visitas. E mostro tudo pra vocês. Aqui eu coloquei a manta da Shein. Achei que essa branquinha ficou melhor. E coloquei aqui a nossa capa de almofada na cor Kaki. Aqui do ladinho eu coloquei esse arranjinho. O nosso puff. E aqui na TV coloquei essa moldura bem linda aqui. Porque eu não encontrei uma ou outra com tons mais beige. Então vai essa mesmo, tá? Mas eu gostei bastante do resultado. Espero também que vocês tenham gostado. E contem aí pra mim se vocês preferiram aqui o nosso cobreleito na face branca. Ou na face beige. Eu confesso pra vocês que eu amo as duas. Mas hoje eu quis ir de branquinho. Agora sim vou lá finalizar o quarto dos meninos. Mas antes vou deixar o tour aqui pra vocês do nosso quarto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vamos deixar esse quarto aqui bem cheiroso também Já acrescentei manta, essa manta da Habitat Vou deixar o link pra vocês E as capinhas da almofada são da Shein Eu deixo tudo direitinho aí pra vocês Coloquei o mesmo tapete que eu coloquei lá no meu quarto Porém aqui na cor beijo Vou deixar todos os links aí pra vocês E o Guilherme também amo o quartinho dele bem perfumado Então estou usando aqui esse aromatizador Esse perfume aqui de tecidos Que é o sabor e o aroma de vanila Que é da Via Aroma Vou deixar pra vocês Aqui também já coloquei as capinhas Coloquei essa manta que é lá da Vest House E o tapete na cor cinza Agora vou mostrar aí o tour pra vocês E aí Oh, would you let it be If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Oh, would you stay with me now Till the morning light Stay till the morning light Oh, would you follow me Oh, would you let it be If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Oh, would you stay with me Till the morning light Oh, would you follow me Oh, would you let it be If I leave tonight E promessa é dívida Aqui está o quarto do Guilherme À noite, iluminado pelo astronauta Que eu compartilhei com vocês Nos últimos vídeos E vamos perfumar por aqui também E nesse quarto usei esse kit Que é a peseira E as duas capas de almofadas De tricô Que eu já compartilhei Em outros vídeos com vocês Mas vou deixar todos os links Aí na descrição do vídeo E no comentário fixado Como eu já falei anteriormente E no comentário fixado Ou would you stay with me Now till the morning light Before you turn away I just want you to know That I didn't throw your stuff away Before you make up your mind That I'm nowhere to find I'm standing right here I know that I told you we're over I swear that I'm sober Just listen, I miss you And I know that I said all these things But now when you're with her I can see that That you miss me I just stay till the morning light Or would you follow me Compartilhei tudo em detalhes com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Gratidão pra você que ficou até aqui nesse vídeo Esse vídeo ficou bem longo Porque eu quis juntar aí Todos os quartos aqui de casa Mas eu fiz com todo amor e carinho Pra compartilhar aí os itens Que deram certo aqui no nosso cantinho Gratidão, um beijão no coração Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Beijo, beijo 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 Beijo